O Aécio é absolutamente confiável, de confiança e parceiro. Há muito tempo que eu espero a oportunidade de ter o Aécio presidente da República. Eu já queria ter votado nele em eleições anteriores a presidente. Então, esse é o momento e é o momento que o Brasil não pode perder. A chance de escolher o Aécio presidente. Eu acredito que hoje a única pessoa que tem condições de governar o Brasil se chama Aécio Neves. E ponto final.